Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a Pai do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia eu quero trazer uma mensagem abençoada para a sua vida. E creio em nome de Jesus que Deus tocou no meu coração para estar trazendo essa palavra para você. Mas antes gostaria muito que você deixasse seu like, inscrevesse em nosso canal e compartilhe este vídeo para que ele possa abençoar mais pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. Amém? Então eles o ensinou. Quando orasteis, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá a nós de dia em dia. Perdoai a nós os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nós deve. E não deixeis cair em tentação. Lucas, no capítulo 11, versos 2 e 4. Em vez de orações cumpridas, ornamentadas e elevadas, Deus quer que nós aproximemos dEle como Pai e falamos com Ele sobre as questões mais básicas da nossa vida. Amém? Gostaria de estar fazendo uma oração para você neste momento. Querido Pai, obrigado por ser um Deus Santo que também está próximo a nós. Por favor, faça a sua vontade na minha vida e usa-me para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.